O apóstolo Paulo, falando acerca dos dons espirituais, menciona que o dom de profecia seria visto na igreja remanescente do tempo do fim. Apocalipse 12, 17, ensina que a igreja verdadeira deveria guardar os dez mandamentos de Deus e ter o testemunho de Jesus. Apocalipse 19, 10, ensina que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia, ou seja, a igreja remanescente do tempo do fim deveria ter um profeta em seu meio. Este é o tema que hoje estudaremos. Olá amigos, sejam bem-vindos mais uma vez ao programa Bíblia Fácil. Estamos dando início a mais uma temática de estudo da Bíblia e eu queria convidar você a pegar a sua Bíblia e a participar desse momento tão especial de estudo da Palavra de Deus. O programa Bíblia Fácil, nessa versão, sendo gravado direto aqui no Seviza, em São Paulo. Estamos aqui com um grupo de convidados e amigos muito especial. E aqui no Seviza temos um hábito muito interessante que é chamado de abraço-terapia. Eu vou pedir agora que vocês se levantem e nós vamos começar pelo menos com dois abraços, cada um. Ok? Você que está em casa pode participar desse momento. Se tiver alguém do seu lado, você pode abraçar. Se não tiver, abraça o cachorro, o gato. Tá bom? Obrigado, Ludmila. Já, tio, meu segundo abraço aqui. Que tenhamos um excelente programa hoje. Cissa, que Deus abençoe. Você em casa já participou também desse momento de descontração? Agora vamos juntos estudar a Palavra de Deus. Hoje temos um tema muito legal, muito importante para ser estudado, que são os profetas. Bom, vocês ouviram falar recentemente muito sobre Nostradamus. Agora, quem sabe, algumas profecias maias. Mas o que a Bíblia revela sobre esse assunto? Será que haveria um profeta de Deus no tempo do fim? Esse será o tema que juntos iremos abordar. E como vocês estão hoje? Animados para o estudo? Porque sabendo que o Luciano Lu hoje já fez uma boa obra, né? Salvou uma vida, não foi, Lu? Salvou um passarinho, né? Pega o microfone aqui, conta a história para nós. Como é que foi esse episódio inusitado na sua vida? É um passarinho, né? Que ficou preso no quarto. Aí estava no ventilador, abri a janela, não saía. E aí tirei ele e soltei ele agora. Está vendo aí? Aqui nós estamos tendo experiências inéditas, né? Isso é muito bom, porque estamos aí participando de muitas coisas juntos. Ludmila dormiu muito hoje, não participou do café, não foi? Fica só dormindo, é isso agora? É, ontem eu empolguei muito, fui dormir tarde, hoje não dei conta de caminhar não. É, né? Então está certo. Vai ficar devendo, vamos acumular para amanhã, tá bom? Está certo. Você é muito bem-vindo no nosso programa Bíblia Fácil. E nós temos o hábito aqui de sempre orar antes de estudar. Estamos aí estudando mais um tema interessante. Todos os temas que nós estamos estudando, nós estamos disponibilizando esses temas num guia de estudos que é esse aqui. É o Guia de Estudo Bíblia Fácil. Esse material é inteiramente grátis. Você pode solicitá-lo para nós, nos endereços que estão aparecendo aí na sua tela. E nós vamos enviar para a sua casa com o maior prazer. E assim você vai ter muitas informações sobre todos os temas que nós estamos estudando aqui ao longo dessas semanas. Antes de abrir a Palavra de Deus, todo mundo já está aqui com sua Bíblia, certo? Você em casa também, eu convido você a tomar a sua Bíblia. E juntos vamos mais uma vez gastar tempo com o Livro de Deus. Vamos então orar pedindo uma bênção do Espírito Santo para esse estudo? Bondoso Deus e Pai, graças te rendemos por todas as bênçãos, pelo dom da vida, por mais uma semana estarmos juntos para estudarmos a Tua Palavra. Queira abençoar-nos agora a entendermos como funciona o dom profético, a compreendermos as formas, os canais que o Senhor usa para se comunicar conosco. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, todos nós já ouvimos falar a respeito de profetas, profecias. Algumas pessoas não saem de casa sem ler o horóscopo. Outras pessoas buscam no tarôs, no búzio, na cartomancia. Tentar descobrir como que o futuro será. Por isso o tema Os Profetas é muito importante nós abordarmos aqui em nosso programa. De fato, o que existe muito nesse ramo é superstição. Não há nenhuma ligação entre a minha vida e a sua vida com os astros que Deus colocou no Sistema Solar. Os astros não regem a vida humana. Deus rege os astros. E Deus nos criou para viver eternamente e nós temos livre arbítrio para fazer nossas escolhas. Nós não somos guiados pelos astros. Um jogo de cartas não pode revelar o seu futuro. Um jogo de búzios, tarôs, não pode revelar nada. Isso não significa nada. A palavra de Deus até condena tais pessoas que praticam tais coisas. Por isso o que nós devemos fazer é conhecer esse tema à luz da Bíblia. O que a Bíblia ensina sobre o futuro? Será que a Bíblia fala de momentos catastróficos que nós teremos? Qual será o fim do nosso planeta azul? Nós iremos aprender hoje de que Deus se comunica conosco e através dos profetas o futuro é predito. A pergunta é, Deus revelou o futuro através das profecias, mas um profeta tinha qual função? Essa é a primeira pergunta que nós iremos responder. Está em Deuteronômio, capítulo 18, verso 18. É o quarto livro da Bíblia. O pessoal que está em casa nos acompanhando, por favor, tome sua Bíblia também, na página 142. Aqueles que estão aqui no estúdio, é o Velho Testamento, página 142. Você que está em casa, não sei a paginação, mas o texto é Deuteronômio 18, versículo 18. Assim diz o texto, Qual é a parte chave desse texto? É Deus dizendo assim, eu vou levantar o profeta e eu vou colocar na boca do profeta as minhas palavras. A palavra profeta, em hebraico, navi, significa porta-voz. Então, o profeta, ele é um porta-voz. Você vai ter na Bíblia vários profetas que nunca fizeram a profecia a respeito do futuro, mas simplesmente trouxeram mensagens de Deus para o povo de Deus na época em que eles viveram. Não predizeram o futuro, não predisseram o futuro, mas trataram de assuntos que eram relevantes para aqueles momentos. Então, o profeta não é aquele que somente faz profecias, o que pode acontecer também. E na Bíblia temos dois exemplos muito claros disso, pelo menos Daniel e Apocalipse, né? João. São profetas que escreveram sobre muitos eventos futuros, Mas o principal significado do profeta na Bíblia não é predizer o futuro, mas é ser a boca de Deus, o porta-voz de Deus. Esse é o significado do termo profeta, ok? Um outro detalhe. Que advertência nos fez Jesus no seu sermão profético de Mateus capítulo 24? Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus 24 e nós leremos o versículo 24. Mateus 24, 24, está na página 24. Página 24 da nossa Bíblia aqui, você que está em casa, Mateus 24, 24. O que Jesus falou a respeito dos profetas no tempo do fim? Jesus disse assim, Por que surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, quem? Os próprios eleitos. Quem são os eleitos? Somos nós, o povo de Deus. O povo de Deus são os eleitos. Aquele que aceita a Cristo como seu Salvador, ele é um eleito. Só que, nos últimos dias, Satanás ia mascarar o dom profético, de tal forma que haveriam falsos profetas tentando enganar as pessoas. Essa é uma advertência muito séria que Jesus fez. Falsos cristos, falsos profetas, fazendo grandes sinais e operando maravilhas. Vocês não já ouviram dizer aí, de pessoas que fizeram milagres, sinais, maravilhas e, às vezes, as multidões estão atrás dessas pessoas? Nós devemos provar essas pessoas. A Bíblia nos oferece alguns testes para provar e sabermos qual é o falso e qual é o verdadeiro profeta. Por isso, nós precisamos compreender esse tema. Porque, se eu sei quais são os métodos que a Bíblia me dá para provar um profeta, eu não serei enganado. Vamos caminhar nessa direção, então? Entendendo de que, nos últimos dias, surgiriam falsos profetas. Quais são, então, as características de um profeta verdadeiro na Bíblia? Para que eu analise um profeta, para saber se ele é falso ou verdadeiro, quais são as características do verdadeiro? Primeira delas, 1 João, capítulo 4, versículos 1 e 2. Antes de Apocalipse, bem no finalzinho da sua Bíblia, um pouco antes de Apocalipse, 1 João, capítulo 4, versículos 1 e 2. Página 197 do Novo Testamento, bem no finalzinho da Bíblia, página 197. Aqueles que nos acompanham em casa, eu não sei a paginação, mas nós iremos ler 1 João, capítulo 4, versículos 1 e 2. A palavra de Deus diz assim, Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos, se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, é de quem? De Deus. Então, a primeira característica de um verdadeiro profeta, é que na sua pregação, ele reconhece que Jesus Cristo veio em carne, que Jesus se encarnou, que Jesus é uma realidade, que Jesus é o Salvador. Esse é o primeiro detalhe. Se alguém bater a sua porta e te ensinar que Jesus Cristo não é Deus, não é o Salvador, não veio em carne, esse está identificado na Bíblia como um falso profeta. O verdadeiro profeta, segundo João, ele tem que reconhecer que Cristo veio em carne, que Cristo é Deus, que Cristo é o Salvador. É isso que a Bíblia nos ensina. Cisa. Uma pergunta, Chico Xavier, o que o senhor me diria sobre ele? Porque ele acreditava e falou tudo isso, sobre Jesus, Deus, tudo exatamente como está aqui. Só que a maneira que ele conduzia era diferente. O que o senhor me diz disso? O profeta, segundo a Bíblia, é aquele que recebe uma mensagem de Deus para transmitir às pessoas. Em termos bíblicos, o profeta recebia a revelação, nós já estudamos isso aqui, e através da inspiração, ele registrava a mensagem de Deus. Nos dias atuais, não existe mais revelação, como nós dissemos, para a composição do cânon. Agora, é verdade que certas pessoas pretendem comunicar-se e trazer mensagens do além. Eu pergunto, que mensagem nos vem do além? Nós já estudamos aqui um tema que falou sobre a comunicação com os mortos. E nós aprendemos de que quem morreu não tem parte alguma na vida, nas coisas dos vivos. Então, não pode ser o morto que está falando com ele. Quem é que está falando? Quem pretende conversar com alguém que já morreu, não está falando com os mortos, mas com algum espírito. O espírito de Deus não trabalha assim. Então, podem ser anjos tentando, anjos de Satanás, iludindo, iludibriando as pessoas. Agora, é um caso que nós deixamos para que Deus julgue. Porque ele tinha conhecimento da Bíblia, da palavra. Se ele tinha, ou pelo menos nas coisas que ele falava e pregava, enfim, dava para perceber que ele tinha esse conhecimento. Mas só que ele agia de outra forma. Então, se ele tinha conhecimento e agia de forma que, de deixar, se ele tinha conhecimento, Satanás não teria acesso a ele, certo? Se ele praticar, se qualquer pessoa praticar tudo o que está na Bíblia, ele pode ser um porta-voz de Deus. Se nós deixarmos a Bíblia de lado e partirmos para outra coisa, nós estamos pisando em terreno perigoso. Então, melhor é ficarmos com a palavra de Deus. Pastor, eu sei que, no caso, como eu falei anteriormente, sou católica e, também, no caso, em relação a essas coisas, a Igreja Católica também não concorda. Mas, assim, o que me intriga em relação a isso, no caso, tipo, o Chico Xavier ou muitos outros que demonstram que têm uma ligação, que mantêm contato com os mortos, é que, em alguns casos, como eu já assisti, já vi, os mortos, no caso, vêm pedir para que membros da família parem de brigar, para que a família reze, para que se unam. Então, isso aí eu acho realmente intrigante. Por que Satanás iria se dar ao trabalho de fazer com que as pessoas que estão brigando, porque o que o Satanás mais quer é que as pessoas briguem, que se desentendam. Então, por que ele se daria ao trabalho de enviar mensagens de paz, enviar mensagens para que as pessoas se unam, para que parem de brigar? Deixa eu responder você em termos gerais e não casos específicos. Mas, em termos gerais, seria o seguinte. A lei de Deus tem dez mandamentos. Se eu tivesse uma estratégia para levar as pessoas a desobedecer, eu estaria preocupado em que elas desobedecessem cinco dos dez mandamentos? Essa é a melhor estratégia? Não é mais fácil levar as pessoas a desobedecer um só e ficar em harmonia com os novos? Não é mais fácil apresentar uma aparência de misericórdia, de boas obras, uma aparência de que quero bem, mas de alguma forma manter as pessoas cativas ao que eu quero? Não é muito mais fácil? Então, o diabo nunca vai se apresentar como ele é na verdade. Porque se ele se apresentasse como ele é na verdade, ele seria rechaçado, seria rejeitado. Mas ele leva as pessoas a estarem em harmonia com tudo, aparentemente que esteja bem, mas com alguma coisa ele pega aqui e ali. E é essa a intenção dele. Mas o que ele ganharia com isso? No caso de... O que ele ganharia com essa união da família? Mas é isso que eu estou te dizendo. Ele prega a união por esse lado e mantém eles presos à crença de que é homem imortal. Não está bem isso para ele. Então ninguém vai duvidar que seja uma força do bem, porque ele está pregando a união. O diabo não faria isso. Então vamos continuar crendo que os mortos se comunicam. Você está vendo a estratégia do diabo? Eu fico muito feliz com uma coisa, mas estou cedendo a ele na outra. Que os mortos se comunicam com os vivos. Então é assim que o diabo trabalha. Ele é estrategista. Ok? Vamos voltar então ao outro detalhe. O primeiro detalhe que nós vimos, a primeira característica, é que um profeta, ele comunica, ele prega de que Jesus Cristo veio em carne. Certo? Qual seria uma segunda característica? Mateus, capítulo 7. Volte um pouco a sua Bíblia para o Evangelho de São Mateus, capítulo 7. Página 7 do Novo Testamento. Você que nos acompanha em casa, não sei qual é a sua paginação, mas iremos ler o Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículos 15 e 16. Jesus, mais uma vez, advertindo dos falsos profetas. E ele vai dar nesse texto uma segunda característica. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são o quê? Lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos. Trazendo para os nossos dias, você pode ir até um pé de laranja e colher ali uma maçã? Você pode ir até um pé de manga e colher ali um abacate? Não. Cada árvore dá o seu fruto. Jesus falou, cuidado com os falsos profetas, porque eles se disfarçam de ovelhas. Ou seja, eles não vão apresentar coisas ruins, eles vão apresentar coisas boas, eles vão fazer bons prognósticos, eles vão pregar a unidade, eles vão pregar o amor fraternal, eles vão pregar a caridade, claro, mas de alguma forma o erro vai estar mesclado. E se a primeira prova de um profeta é pregar que Jesus Cristo vem em carne, a segunda é que pelos seus frutos os conhecereis. Ou seja, a vida da pessoa vai testificar se ela é um verdadeiro profeta ou não. Exemplo, se alguém que se diz um profeta vive em adultério, eu sei pela palavra de Deus de que ele é o quê? Um falso profeta, porque ele não está vivendo o ensinamento da Bíblia. Se alguém diz que é profeta, mas rouba as pessoas, eu sei que ele é um falso profeta, porque ele está fazendo algo que contraria a Bíblia. Então o segundo princípio é, a vida desse profeta deve estar em harmonia com a Bíblia. E tudo o que a Bíblia ensina deve ser pregado por esse profeta. E se esse profeta pregar 99% da Bíblia, mas falhar em 1%, ele é um falso profeta. E geralmente é assim que eles agem. Eles não vão pregar tudo errado, eles vão pregar tudo certo, mas vão ter alguma coisa para prender as pessoas ao próprio Satanás. Cessa. Então, a minha pergunta é justamente isso. Se a pessoa prega, detém todo o conhecimento da Bíblia, segue exatamente a Bíblia e usa ela para outros fins. Até como dinheiro, enfim, o que for. Mas ele está seguindo ela exatamente, certinha, como está aqui escrito. Só que... E se ele já está usando ela para outros fins, isso já é prova de que ele... Só que ele dá a entender, que nem assim, se a gente estudar a Bíblia aqui, eu vou estudar, vou aprender, fica a tempo, vem e fala. Vem pregar ou, enfim, orar, não sei até o termo certo de usar. E eu vou acreditar. Ok. Eu posso acreditar que ele é um profeta. É por isso, você tem que averiguar com base em toda a Bíblia. Só que eu vou acreditar nele, porque ele tem o conhecimento. E o que eu estudei está me mostrando que ele pode ser um profeta. Sim. Até que você descubra alguma coisa que ele não pratica. Se ele praticar tudo o que está na Bíblia, ele é um verdadeiro profeta. E se ele estiver usando tudo o que está aqui em prol de dinheiro, coisa e eu acreditar que aquilo tem que ser feito assim. Pronto, ele já está errado. Já aprovou com isso. E nós vamos ter um tema aqui que vai falar sobre isso. Sobre a questão financeira da Bíblia. Ok. Nós até agora vimos duas características de um verdadeiro profeta. A primeira declara que Jesus Cristo veio em carne. E a segunda, a sua vida está em conformidade com os ensinamentos da palavra de Deus. Nós iremos para um breve intervalo e voltaremos para mais duas características de como identificar um profeta verdadeiro. Fique com a gente. No próximo bloco... Pastor, e o que leva vocês a acreditarem que Ellen foi uma pessoa, eu criei assim, abençoada. Uma profetisa como nós criemos. Isso, ela foi abençoada porque muitas pessoas hoje que procuram a palavra de Deus gostariam de ter. Como ela, sonhos, algumas coisas. Então, e o que leva vocês a crerem que ela foi uma escolhida de Deus? Ok, amigos da Novo Tempo. Estamos de volta com o programa Bíblia Fácil. Hoje, estudando a respeito dos profetas. Se você deseja ter em casa esse guia para acompanhar toda a temática sobre a palavra de Deus, você pode solicitá-lo. Ele é inteiramente grátis. Você terá aqui no vídeo as informações de como adquirir esse guia de estudos para você ter mais informações além das que estão sendo dadas aqui no programa. No nosso primeiro bloco, nós falamos a respeito de duas características do profeta verdadeiro. Talvez no programa não respondamos a todas as suas perguntas com relação a esse assunto. Se você tiver uma pergunta que não foi comentada aqui, você pode mandar um e-mail para bibliafácil.org.br até quarta-feira de cada semana e nós iremos responder ao seu e-mail ou aqui no programa, ou no nosso blog, ou então no seu e-mail pessoal. Vamos continuar o nosso estudo de hoje e vamos aprender agora mais algumas características de um profeta verdadeiro. Queria convidar vocês a abrirem a Bíblia de novo em Deuteronômio capítulo 18. Já lemos um texto nesse capítulo hoje, Deuteronômio capítulo 18, na página 142 do Velho Testamento. Página 142 do Velho Testamento. Você que nos acompanha em casa, eu não sei a paginação da tua Bíblia, mas vamos ler Deuteronômio capítulo 18, versículos 21 e 22. Assim diz a palavra de Deus. Qual é a terceira característica de um verdadeiro profeta que eu encontro nesse verso? O verdadeiro profeta faz a profecia e ela acontece. Esse é um detalhe. Quando o profeta profetiza e nada acontece, é uma prova de que ele é um falso profeta. Com isso você descarta muitos modernos profetas que aparecem aí na mídia, aparecem aí na televisão, na sociedade, que ficam profetizando coisas e tudo dá errado. Quando acertam uma, vira um fenômeno nacional. Então você tem que entender que é muito fácil às vezes fazer uma profecia generalizada. E qualquer coisa que acontece, a gente faz essa aplicação, dizendo que tal profecia eu havia feito. Mas muitas coisas que se falam, nada acontece. Isso descaracteriza tais pessoas como um porta-voz de Deus. Pastor, e se eu passar a vida inteira seguindo um falso profeta e não perceber? E nada acontecer e for tarde demais? Desculpa, repita a minha sua pergunta. Se eu passar a vida inteira seguindo, acreditando no falso profeta, inocentemente, porque ele está pregando a palavra ali e eu estou acreditando. e nada acontecer, só que já for tarde demais, assim, tipo, já não ter mais tempo para isso, para eu poder seguir o caminho certo. O que vai acontecer comigo? Você vai ser julgada pelo conhecimento que você tem. Você está lembrado que nós já estudamos isso aqui? Então se você segue na sua sinceridade a um falso ensinamento, Deus vai ignorar o seu erro. Mas a partir do momento que você tem conhecimento da verdade, você tem que abandonar o erro e seguir a verdade. Então se você tem a chance para isso, você vai ser cobrada por isso. Se você não teve a chance, Deus vai julgar o caso. E nós entendemos que nós vamos ser julgados pelo conhecimento que eu tenho. Então pode ser que durante toda a minha vida eu segui um ensinamento errado. Mas na minha sinceridade, Deus pode ignorar o meu pecado. Porque eu não sabia que era errado. É assim que Deus lida conosco. Certo? Tem um detalhe apenas que é bom destacar ainda, de que existem certas profecias que são condicionais. E quando a profecia é condicional, o profeta pode ser verdadeiro e a profecia pode não se cumprir. E por que ela pode não se cumprir? Porque houve uma mudança no ser humano. Deus planejou algo, mas a humanidade se arrependeu. Ou com quem ele falava, a pessoa mudou de direção. Sim, Jô. O senhor falando isso, pastor, eu me lembrei de Jonas. Aham. Seria um bom exemplo? Um excelente exemplo. É porque Jonas... Anunciou que a cidade de Nínive seria destruída. E finalmente ela não foi. E por que ela não foi? Porque o povo se arrependeu, pediu perdão para Deus. Exatamente. E você lembra que na mensagem de Jonas, era assim, se vocês não se arrependerem, Deus vai destruir a cidade. Então houve uma profecia que apontava para a destruição da cidade. Mas houve arrependimento e era uma profecia condicional. Desde o rei da cidade de Nínive até o cidadão mais humilde, todos se arrependeram e a cidade foi poupada. Então nós temos que entender que há profecias que são condicionais. Então o profeta verdadeiro pode fazer uma profecia condicional e se ela não se cumprir, não quer dizer que ele não seja um falso profeta. Vamos a um quarto ponto então. Isaías capítulo 8, versos 19 e 20. Aqui está uma quarta característica para identificarmos um profeta verdadeiro. Isaías capítulo 8, versos 19 e 20. Página 473 do Velho Testamento. Página 473 do Velho Testamento. Quem nos acompanha em casa, não sei qual é a paginação, mas nós vamos ler o profeta Isaías capítulo 8, versículos 19 e 20. Assim eu leio. Quando vos disserem, consultai os necromantes. O que são necromantes? Pessoas que se comunicam com os mortos. Necros, morte. Então quem se comunica com os mortos? Deus diz assim. Quando vos disserem, consultai os necromantes. Quem se comunica com os mortos. Também o verso 20 nós iremos ler. Que, e aí diz, consultai os necromantes e os adivinhos que se ureiam e murmuram. Acaso não consultará o povo ao seu Deus? Olha, vem a pergunta retórica que o profeta faz. A favor dos vivos se consultarão quem? Os mortos? Verso 20. A lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. A alva nesse contexto é o próprio Cristo. Então Jesus, ou o profeta Isaías, Deus está através do profeta dizendo, de que quem consulta necromantes, adivinhos, não está fazendo a obra de Deus. A pergunta que o profeta faz é, acaso em favor dos vivos se consultarão os mortos? Porque os mortos não sabem de nada. Não vai o povo consultar o seu Deus? E aqui vem uma outra característica ainda. A lei e ao testemunho. O profeta deve falar de acordo com a lei e de acordo com o testemunho. Uma outra pergunta que precisa ser respondida. O dom profético é exclusivo para homens? Ou será que a Bíblia também diz de profetisas? Em Juízes capítulo 4, versículo 4, nós encontramos essa resposta. Juízes capítulo 4, verso 4, Antigo Testamento, na página 175. Você que está em casa nos acompanhando, a paginação talvez não confira, mas o texto é Juízes 4, verso 4. Assim diz a Bíblia, Débora profetiza, mulher de lapidote, julgava Israel naquele tempo. Então veja que Juízes está falando de uma profetiza, que se chamava Débora. Então o ministério profético não é apenas para homens, é para homens e mulheres. E existem vários textos na Bíblia que aparecem profetizas. Juízes 4, verso 4 fala de Débora, Êxodo 15, verso 20 fala de Miriam, Lucas 2, verso 36 fala de Ana, Atos 21, verso 8 e 9 fala das filhas de Felipe, entre outras. Então a Bíblia apresenta várias profetizas. Deus pode chamar tanto o homem, quanto a mulher, como o seu porta-voz. Um outro detalhe que precisamos aprender. O dom profético seria manifestado no tempo do fim, nos dias em que nós estamos vivendo, ou é algo que ficou circunscrito ao tempo da produção da Bíblia? Vamos para Apocalipse, entender isso? Apocalipse, capítulo 12, esse capítulo extraordinário. Apocalipse, capítulo 12, finalzinho da Bíblia. Vamos olhar então para o versículo 17. Já estudamos esse versículo aqui no programa Bíblia Fácil, e assim diz a palavra de Deus. Irou-se o dragão contra a mulher. Quem é o dragão, amigos? Satanás. Ele irou-se contra a mulher. Quem é a mulher? A igreja. Então o diabo está irado contra a igreja. É o que diz Apocalipse. Mas o diabo não está irado contra todas as igrejas. Eu já disse isso aqui. Ele está irado contra qual igreja? O Apocalipse vai dizer, aqueles que guardam o quê? Os mandamentos de Deus e tem o? Testemunho de Jesus. Vocês se lembram que nós estudamos um programa aqui em algumas semanas passadas, e nós dissemos que a igreja verdadeira guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Naquela época, nós apenas tratamos dos mandamentos de Deus e não entramos no testemunho de Jesus, pois dissemos que seria um estudo posterior. Pois bem, esse momento chegou. O que é o testemunho de Jesus? Partindo do princípio que a Bíblia é a sua própria intérprete, vamos para o capítulo 19 de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 19. Leia o finalzinho do verso 10 comigo. Apenas a última parte do verso 10. Pois o testemunho de Jesus é o quê? O Espírito da profecia. Veja, a igreja verdadeira, que o diabo odeia, ela tem duas características. Ela aguarda os dez mandamentos e ela tem o testemunho de Jesus. E Apocalipse 19, 10 está dizendo que o testemunho de Jesus é o Espírito da profecia. O que é Espírito da profecia? É a presença de um profeta moderno no meio da igreja verdadeira. É isso que está profetizado. A igreja remanescente do tempo do fim teria um profeta. Você sabe que o diabo é quem mais estuda profecias. Sabia disso? O diabo gasta tempo com a Bíblia porque ele quer saber o que vai acontecer, o que está profetizado, para que através das profecias ele prepare as suas artimanhas. Você quer uma prova histórica disso? Quando Jesus nasceu, haviam várias profecias do Velho Testamento que falavam do nascimento dele. O profeta Isaías disse que ele nasceria de uma virgem. O profeta Malaquias disse, melhor, o profeta Miqueias, capítulo 5, verso 2, diz que ele nasceria em Belém, Efrata. E quando Cristo nasce, quantas pessoas estão prontas para o nascimento dele? Quem sabe umas vinte pessoas? José e Maria, os pais, Ana, Isabel, Zacarias, os pastores, os três reis magos, ou os três magos. Quem mais? Centenas de anos a profecia havia sido dada e o povo foi enganado. Sabe por quê? Porque o diabo conhecendo a profecia, ele tentou mascarar o nascimento de Jesus. E ele conseguiu. Então, no tempo do fim, como Deus levantaria um profeta verdadeiro, o diabo também tentaria mascarar. E sabe como ele tentou mascarar? Suscitando falsos profetas. Pois bem. Pastor? Sim, Adriano. Aqui em Mateus 4, a gente vê a tentação de Jesus. Certo. O inimigo é tão sagaz que ele até tentou, ele tentou, como é que eu posso falar? Enganar até o próprio Cristo. Então é que quando ele, e ele usou a palavra de Deus para enganar Jesus. Sim, ele cita a Bíblia para tentar a Jesus. Isso. A igreja adventista do sétimo dia acredita que uma mulher recebeu o dom profético. Essa mulher chamou-se Ellen Golden White. Quem foi Ellen Golden White? Os adventistas do sétimo dia acreditam que essa mulher seja uma profetisa para o tempo do fim. Mas quem foi essa mulher? Esta jovem recebeu sua primeira visão em dezembro de 1844. Quando ela recebeu essa visão, foi justamente o momento em que a profecia de Daniel 8,14 apontava para a purificação do santuário. E a purificação do santuário naqueles tempos foi entendida como sendo o fim do mundo por muitos cristãos. Houve até um movimento nos Estados Unidos chamado de milerismo que pregou que Jesus voltaria no ano de 1844. Posteriormente a data foi definida por alguns como sendo o dia 22 de outubro de 1844. Em dezembro daquele ano, Jesus não voltou, muitos ficaram frustrados e Deus chamou uma jovem de 17 anos para que através dela consolasse o seu povo e desse origem então ao último movimento profético. Aqui está uma foto de Ellen G. White e aqui está uma foto do seu esposo Tiago White. O nome dela de solteiro era Ellen Golden Armour. E esse esposo dela chamava-se Tiago White. Quando ela se casa no dia 30 de agosto de 1846, ela passa a se chamar Ellen Golden White. Desse casamento nasceram quatro filhos. Um bem pequeno morreu aos dois meses de idade, um outro filho morreu na adolescência, e dois sobreviveram, um chamado Willie e o outro chamado Edson. Edson nunca teve filhos. O Willie casou-se, ficou viúvo, tornou-se casar e toda descendência que temos por parte de Ellen G. White provém desse filho Willie White. Essa mulher viveu até os 87 anos de idade e morreu em 1915. Mas deixou para todos nós um legado extraordinário. Aqui está uma foto de uma de suas mobílias, uma cadeira, onde ela costumava se assentar para escrever. Ela recebeu ao longo de 70 anos, que dedicou sua vida a Deus, cerca de 100 mil. Escreveu cerca de 100 mil páginas e teve cerca de 2 mil visões e sonhos. Essa mulher escreveu, e hoje nós temos para o português publicados, mais de 60 livros dela. E a Igreja Adventista acredita que essa mulher seja uma profetisa, que Deus a usou para auxiliar a Igreja de Deus no momento final da história humana. Josi. Pastor, como nós estamos falando sobre os profetas e nós já falamos sobre a questão de Maria, que, como eu sou católica, Maria é considerada uma santa na Igreja Católica, eu lembrei da questão das três crianças que tiveram a visão de Maria e cada uma dessas crianças tinha uma profecia. O senhor pode nos falar a respeito disso? Não muito, mas essa visão aconteceu por volta do ano 1906, se não estou enganado. Foram três crianças, uma se chamava Jacinta, Jacinto, Lúcia, a outra não me lembro o nome. Nessas visões de assim chamada, elas tinham três segredos. Também foi dito que duas morreriam muito cedo, de fato as duas morreram. Numa igreja em Portugal, a Igreja de Maria em Portugal, existem três sepulturas. Uma delas estava preparada para Lúcia e foi dito que Lúcia viveria até o tempo do fim. Duas já haviam morrido e Lúcia morreu em 2005. O terceiro segredo foi revelado, dos três segredos de Fátima, e o terceiro segredo, segundo ele, seria o atentado de João Paulo II. O que nós sabemos um pouco é sobre isso, certo? Mas nós não temos nenhuma confirmação histórica, nenhuma base profética para essas visões e esses aparecimentos, certo? Porque o profeta, ele atua por Deus enquanto em vida. Você não tem um profeta, Jeremias, Isaías, Paulo, Pedro, você não tem um profeta que depois de morto, tem uma parte a desempenhar no ministério para Deus. Eles atuam em vida. É por isso que nós descartamos essa visão. Se está morto e inconsciente, não pode exercer o ministério profético. Sim, Cleide? Pastor, e o que leva vocês a acreditarem que Ellen foi uma pessoa, eu criei assim, abençoada. Uma profetisa como nós queremos. Isso, ela foi abençoada, porque muitas pessoas hoje que procuram a palavra de Deus, gostariam de ter, como ela, sonhos, algumas coisas. Então, e o que leva vocês a crerem que ela foi uma escolhida de Deus? Muito boa a sua pergunta. O apóstolo Paulo, ele apresenta três listas de dons espirituais. Ele vai falar sobre isso em Romanos, também em 1 Coríntios, capítulo 12. E você vai entender aqui que nessa lista do apóstolo Paulo sobre os dons espirituais, vai aparecer aqui o dom de profetizar. Certo? Abra sobre 1 Coríntios, capítulo 12. Aqui tem uma lista acerca dos dons espirituais. Página 142 do Novo Testamento. Vamos ver se achamos o verso aqui. Paulo vai dizer assim a partir do verso 4. 1 Coríntios 12, 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Há também diversidade de serviço, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de realizações, mas é Deus quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é conseguida a cada um, visando um fim proveitoso. Porque a um é dado mediante o Espírito a palavra de sabedoria, o segundo o mesmo Espírito a palavra de conhecimento, a outro o mesmo Espírito a fé, a outro o mesmo Espírito dons de curar, a outras operações e milagres, a outro profecia, a outro discernimento de Espíritos, a outra variedade de línguas, a outra capacidade de interpretá-las, mas um só Espírito é que realiza todas essas coisas, distribuindo-as conforme lhe apraz. Então veja que aqui no versículo 10 aparece aí o dom de profecia. Então Paulo, nas suas três listas, ele vai apresentar que o profeta estaria junto com o povo de Deus no tempo do fim. Por que nós cremos nessa mulher como profetisa? Porque todos os testes que a Bíblia oferece, que nós estudamos aqui, e outros mais que não temos tempo, quando aplicados a Ellen G. White, ela passa em todos os testes. Por exemplo, essa mulher viveu na era vitoriana dos Estados Unidos. Ela nasceu em 1827 e morreu em 1915. Nesse período de 70 anos, porque a primeira visão foi aos 17, e ela dedicou 70 anos de sua vida ao trabalho para Deus, essa mulher teve várias revelações de Deus, que vinham através de sonhos, através de êxtases, e ela escreveu o que Deus revelava para ela. Se você pegar os livros que essa mulher escreveu, lá por volta do ano 1850, 60, 70, Essa mulher vai falar, por exemplo, das ondas eletromagnéticas do cérebro, quando a ciência nem sonhava com o encefalograma. Essa mulher vai dizer que nós devemos abrir nossas casas para que a luz do sol entre e mate os germes da casa, numa época em que quando as pessoas ficavam doentes, elas eram reclusas na escuridão. Essa mulher vai falar de que o tabaco é prejudicial à saúde quando a medicina usava o tabaco para tentar curar as pessoas. Essa mulher vai apresentar conceitos de educação, família, ciência, que a própria ciência da época não sonhava em conhecer. Ou seja, ela se antecipou ao seu tempo em cerca de 40 ou 50 anos. Um outro detalhe, Quando ela tinha as visões, ela tinha as mesmas características de um profeta, como, por exemplo, o profeta Daniel. Quando Daniel entrava em visão, ele não respirava. Faltavam-lhe forças. Em uma ocasião que ela esteve em visão, havia um médico presente, e eles buscaram um espelho e colocaram diante do nariz dela para ver se o espelho embaçaria. E eles perceberam que ela não respirava. Algumas de suas visões duravam mais de duas horas, e ela ficava mais de duas horas sem respirar. A vida dessa mulher esteve sempre acima de qualquer crítica. Nesses 70 anos que Deus a usou como profetiza, nós não temos relato de uma pessoa que foi rebelde a Deus. Pelo contrário, tudo o que ela escreveu, cerca de 100 mil páginas manuscritas, está em conformidade com a Bíblia Sagrada. Então, por tudo isso e outros detalhes mais, é que nós cremos que Ellen G. White seja uma profetiza da Igreja Remanescente. Agora, você que está nos assistindo agora, talvez tenha alguma dúvida sobre essa mulher, sobre o fato de nós cremos que ela seja profetiza. Então, meu conselho para você é, procure adquirir qualquer livro que ela tenha escrito. Aqui eu coloquei três fotos, que são alguns dos seus livros mais divulgados. O Grande Conflito, O Desejado de Todas as Nações e Caminho a Cristo. Se você ler qualquer um livro que essa mulher escreveu, você pode chegar apenas a duas conclusões. Primeira, Deus usou essa mulher de forma extraordinária, e ela é de fato uma profetiza moderna. Ou a segunda conclusão, se você não concordar que ela seja uma profetiza de Deus, você vai reconhecer que essa mulher é sobrenatural, é extraordinária, por tudo que ela escreveu. Então, é por isso que a Igreja Adventista entende que Ellen G. White é uma profetiza moderna. E ela surgiu no meio adventista, quando a Igreja começa a dar os seus primeiros passos, justamente porque Apocalipse 12, 17, diz que a Igreja Remanescente do Tempo do Fim teria, obedeceria a lei de Deus, e teria o testemunho de Jesus, ou seja, um profeta no seu meio. É por isso que nós cremos, Cleide, dessa forma. Amigos, estamos... Sim, Josi? Estou rapidinho. Tudo bem, essa, no caso, é a profetiza que vocês reconhecem na Igreja Adventista. Mas fora da Igreja Adventista, vocês reconhecem mais alguém como profeta, independente de religião, alguma coisa assim? Quando Ellen G. White foi chamada ao Ministério Profético, não havia Igreja Adventista. Ela foi chamada em 1844, e a Igreja Adventista foi organizada mundialmente em 1863. Então, ela não era Adventista quando Deus a chamou. Hoje nós entendemos que não exista nenhum profeta moderno como Ellen G. White. Por que não? Porque nós não conhecemos nenhum profeta que, quando é em visão, fica uma hora, duas horas, sem respirar. Nós não conhecemos ninguém. Essa é uma só das características. Pois bem, estamos chegando ao fim de mais um estudo a respeito do dom profético dos profetas. E o desejo nosso é que nós confiemos em Deus e aceitemos o seu conselho. Quando a palavra nos diz em crônicas, Quero convidar você e aos amigos aqui do auditório para que nós orássemos, pedindo a bênção de Deus para todos nós. Bondoso Pai, graças a Ti rendemos por todas as bênçãos, por Teu cuidado, por Tua proteção, pela revelação da Tua palavra nesta hora, que entendemos de que os profetas são instrumentos divinos para conduzir o Teu povo à vitória final. Que nós possamos crer na Tua palavra, na voz profética, e buscar viver as orientações que deles recebemos. Dá-nos a Tua bênção e a Tua paz. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, amigo, pela sua companhia conosco. Na semana que vem estaremos juntos para mais um importante tema. Que Deus o abençoe. Até lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Então aqui nós temos o quadro da primeira visão que ela teve. É chamado o Cristo do Caminho Estreito. Então nessa estrada, essa estrada ela era muito estreita. E havia muitas pessoas que percorriam o caminho. Então muitas delas, de acordo com as dificuldades que aconteciam durante esse percurso, elas caíam ou elas desistiam ao olhar as dificuldades que se encontravam no caminho, que iam enfrentar. E muitas outras persistiram e conseguiram chegar até o final e a maior recompensa. E a maior recompensa que seria a salvação e o encontro com Jesus. E isso representa a nossa vida aqui na sua fé. Aí aqui nós temos essa Bíblia. Essa Bíblia na verdade é uma réplica. Não é exatamente a Bíblia, mas é uma réplica. É da mesma edição que aconteceu em uma das visões que a Ellen White teve. Ela estava segurando essa Bíblia nessa posição. Ela pesa de acordo, mais ou menos, de 8 a 10 quilos. E ela ficou de 20 a 30 minutos nessa posição. Então o que ela fazia? Ela colocava o dedo nos textos e dizia exatamente o que estava escrito ali. E algumas pessoas começaram a questionar. Bom, ela está falando qualquer coisa na cabeça. Vamos verificar se é isso mesmo. E realmente tudo que ela contava com o dedo, sem olhar, condizia com o que estava escrito na vida. No próximo sábado, aqui em Números 18, versículo 21, diz que aos filhos de Levi, dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam. Eu entendo e sinto que a resistência das pessoas em relação à doação desse... E a devolução, mais do que doação, é devolução desse dízimo, está justamente na dúvida de que elas têm de como esses serviços serão voltados para ela. Legenda Adriana Zanotto O próximo sábado... Pastor, e o que leva vocês a acreditarem que Ellen foi uma pessoa, eu criei assim, abençoada. Uma profetisa, como nós queremos. Isso, ela foi abençoada porque muitas pessoas hoje que procuram a palavra de Deus gostariam de ter, como ela, sonhos, algumas coisas. Então, e o que leva vocês a crerem que ela foi uma escolhida de Deus? Legenda Adriana Zanotto